Voltamos, e você que chegou agora, estamos falando sobre inclusão social. Estou aqui com a Valdízia e ela está dando uma lição de histórias sobre a inclusão desde o início e a sua prática atualmente. Valdízia, no mercado de trabalho, a gente sabe que tem alguns obstáculos para que esses portadores de necessidades especiais sejam aceitos. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, Miriam, hoje, embora sim existam várias ações que promovem a inclusão, tem todo um caminho, tanto dos governos federal, estadual, municipal, que pensam em políticas públicas voltadas para a área da inclusão, a gente ainda percebe que existe uma certa limitação do mercado de trabalho. Embora existam leis que garantam esse acesso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, são as leis de cotas, que promovem essa questão da inclusão. Qual é ainda a dificuldade da questão do mercado de trabalho? Pessoas com deficiência que tenham formação, para estar assumindo uma profissão. A família que ainda tem um certo receio de permitir a terra, a palavra talvez não seja mais adequada, mas é isso mesmo, de permitir que aquele seu filho, no caso, o filho que tem deficiência, ou a filha que tem deficiência, possa estar trabalhando, possa estar no mercado de trabalho. Hoje, existe a questão do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, e benefício até de aposentadoria, para pessoas que adquiriram a própria deficiência ao longo da vida, que ela pode ter nascido sem deficiência, por um problema, ter tido um acidente, e aí ter ficado com alguma sequela, que gerou alguma deficiência. E outra coisa que a gente, por que a gente percebe isso? Porque às vezes a pessoa recebe esse benefício, e aí se ela for trabalhar, ela perde o benefício. O benefício, de uma certa maneira, a pessoa considera que é a segurança dela. Ah, com certeza. Muitas famílias, a gente acompanha, bastante pessoas com deficiência em Cubatão, muitas famílias sobrevivem com... Desse benefício. Desse benefício. E aí, quando ela arruma um emprego, ela vai trabalhar, ela até trabalha um certo tempo, mas ela pode ser demitida. Como ela faz para reaver esse benefício? É possível, mas é muito difícil. Ah, burocracia, mais uma vez. É complexo, entendeu? Então, às vezes a pessoa, entre procurar um emprego e ter o benefício, ela prefere manter o benefício, né? Ou ao contrário. A gente tem, assim, conhece pessoas com deficiência que tem a qualificação, e qualificação considerada alta e boa, né? Alunos formados, inclusive, no Instituto Federal de Cubatão, que tem deficiência, tiveram dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Porque ainda existe um certo preconceito, principalmente com as pessoas que têm deficiência mental. Ah, tá. Então, é muito mais fácil fazer a inclusão de uma pessoa com deficiência física, deficiência visual ou auditiva, do que a pessoa com deficiência mental. De novo, aquela questão do preconceito. Com certeza. Eu sei que já existe uma política aqui na cidade para vencer essa questão, né? E até porque é lei, né? E, assim, eles têm direito de estar no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa. Quer dizer, ou seja, você abriu aí, então, um leque. Esses obstáculos, eles não centralizam-se apenas na empresa em si. Mas também tem o outro lado da família por essa questão dos benefícios. Isso, com certeza. E, assim, é o medo, né? Do desconhecido, né? De que vai dar certo, né? Vai ficar frustrado, vai ser desrespeitado. É, porque, olha, às vezes a gente vê alguém com deficiência, eu quero até que você me corrija. Pessoas com necessidades especiais ou com deficiências? Como que tá essa nomenclatura? Então, aí tem, assim, ainda se usa, né, muito, assim, o termo pessoas com necessidades especiais. Tem muitas pessoas que falam os excepcionais, né? E, qual é o certo, né? Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, era a gente fazer a pedagogia do excepcional. Não é mais. Não. Eu passei por um tempo na educação que era pessoas com necessidades especiais. Existem ainda, tem muitas leis antigas que têm essa terminologia. Mas hoje, o que tá sendo, o que é aceito legalmente, é pessoas com deficiência. E é uma luta, inclusive, das pessoas com deficiência. Porque falavam assim, pessoas portadoras de deficiência. E eles questionavam. A gente não porta, né? Porque o que a gente porta? Porta uma bolsa, porta um anel, mas a deficiência não se importa. A gente pode tirar a deficiência, né? Então, eu tenho uma amiga que é de Praia Grande, que tem paralisia cerebral e é professora. E ela fala muito isso. Eu não porto, né? Portar, eu vou lá e coloco, escolhi, eu vou portar. A deficiência, eu não escolhi ter. Certo. Então, assim, eu acho muito legal que a minha amiga... Então, hoje, o correto, pessoas com deficiência. Com deficiência. Até porque eu estava conversando com você, né? Eu acredito que, assim, pessoas especiais, como falavam, os especiais. E eu me considero especial, porque todos nós somos especiais, não é? Pessoas deficientes. Quem é que não tem uma deficiência? Às vezes você não está vendo nenhuma em mim, mas com certeza eu vou ter alguma coisa, né? Porque nós não somos totalmente perfeitos. Então, quer dizer que a nomenclatura agora é essa. Até tem a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção Interamericana, né? Existem decretos já com força de lei que dão respaldo a essa terminologia atual. Mas ainda se usa, assim, a gente fala, respeita porque nem todo... é questão cultural. Cultural. Nem todo mundo sabe que teve esse percurso, né? Essa mudança. Da mesma forma que teve um percurso de evolução para chegar a ter um respeito à pessoa com deficiência, né? Também a nomenclatura usada para designar uma pessoa na condição de uma necessidade especial, como se falava antigamente, evoluiu também, né? Então, baseado nisso que eu te falei, eu ia fazer um comentário. Que eu vi um comercial, que passou muito tempo aí na televisão, na internet, dois rapazes no escritório, você deve ter visto também, e eles corriam para lá e ficar com a cadeira, né? A cadeira lá do escritório. E pegavam um papel na mesa, atendiam o telefone, sem em nenhum momento levantar da cadeira. Quer dizer, o que que impede de uma pessoa cadeirante fazer esse mesmo trabalho? Então, eu espero que as empresas continuem se abrindo mais ainda, já que a gente tem visto essa evolução, e que cada vez mais aconteça isso, e que esse benefício, nessa questão, seja estudado isso, né? De repente, conseguir a pessoa com deficiência conseguir o emprego, mas também continuar com o benefício garantido. Com certeza, ô Miriam, até assim, eu tenho um filho, né? O meu filho Fernando, ele fez o curso de técnico de segurança do trabalho. E o trabalho de conclusão de curso dele foi com relação a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E ele fez o estudo da equipe que acompanha essa inclusão no mercado de trabalho. E até ele sugere algumas proposições nessa nova equipe, uma reorganização dessa equipe, né? Por quê? Muitas vezes a pessoa com deficiência, ela consegue o emprego. E ela entra no mercado de trabalho, mas ela não consegue fixar, ela não consegue ter um tempo, né? Como a gente fala, estável nesse trabalho. Por quê? Existem algumas outras necessidades que ele precisa. Um cadeirante, o local tem que ser acessível, né? Ele precisa... Toda a estrutura física também tem que mudar, né? Isso. Uma pessoa que tem baixa visão ou cegueira, precisa de algumas indicações no espaço físico para que ocorra isso. Aí, às vezes, fala, ah, não deu certo, a pessoa com deficiência não conseguiu se manter no trabalho. E os mecanismos de apoio foram feitos? Então, o meu filho Fernando, inclusive, propõe nesse trabalho dele um estudo, né? Nessa nova reorganização dessa equipe multiprofissional que acompanha. Ele propõe até a inclusão de outros profissionais. Porque aí garante que a pessoa que está lá no mercado de trabalho, que tenha deficiência, também tenha os apoios complementares. Com certeza. Aí sim, a política é igualitária, né? Porque você tem que pensar que ele necessita de alguns apoios que talvez eu e você, a princípio, não precisaria. Mas ele precisa. Ele precisa. Então, para se manter lá, esses apoios são necessários. Então, a gente está tentando até apresentar esse projeto para algum deputado, né? Que tenha interesse nessa área de atuação, para que até mude, né? Essa proposição dessa equipe que acompanha a inclusão da pessoa no mercado de trabalho. Valdizias, tratando de educação, vamos dar um pouquinho da empresa para a educação, que até atua a área, né? Como que é, quais são os benefícios, na verdade, da inclusão para esse aluno com deficiência? Olha, Miriam, eu vou começar, assim, talvez da minha história e talvez da sua. Se a gente voltar o nosso olhar para trás, no tempo que a gente estudou, e a gente contar as pessoas com deficiência que estudaram com a gente, possivelmente muitos de nós vão dizer, eu não estudei com ninguém com deficiência. Eu não tive nenhum amigo com deficiência. E aí, por que que não tinha? Porque naquele tempo eram as escolas segregadas. Então, se eu tinha um irmão com deficiência, eu estudava, pego o exemplo, eu estudei no Língua Feliciano. Se ele fosse surdo, até estudaria no Língua Feliciano, que antigamente tinha uma sala para deficiente auditivo. Mas se ele tivesse outra deficiência, ele ia para uma instituição, não ia estudar comigo. Hoje, se isso acontece, eu vou junto com o meu irmão para a mesma escola. Então, a história está mudando nesse sentido. Com a inclusão, hoje a pessoa pode estar lá. O teu filho, o meu filho, vai estar convivendo com uma pessoa com deficiência, coisa que eu, no meu tempo, não convivi. Eu não tive, como a gente pode dizer, o privilégio de ter um amigo com deficiência comigo. Porque eu iria aprender muito com ele. Os engenheiros teriam uma nova visão, se eles tivessem convivido com uma pessoa que era cadeirante. É verdade, porque as estruturas físicas, hoje está se mudando, já poderia ter acontecido isso há mais tempo. Com certeza, porque o olhar de uma pessoa que vê um cadeirante tentando subir uma rampa, ou tentando fazer um percurso, não vai ser o mesmo. O engenheiro não terá o mesmo olhar, se ele tivesse convivido. Hoje tem a legislação. Assim, a legislação obriga a fazer. E a conscientização faz você ter sensibilidade para fazer. E eu imagino essas pessoas com deficiência, que tinham que ir para outras escolas separadas, deveriam ser muito tristes. É muito triste, porque ninguém quer viver isolado. Com certeza. A melhor coisa é você estar no meio de outras pessoas para compartilhar conquistas, perdas mesmo, porque isso acontece. Mas eu vejo na criança, vou falar mais da criança, que é a minha experiência, quando uma criança que tem alguma deficiência, ela quando está ali no meio das outras, tidas como normais, como que ela é feliz, é alegre. Olha só, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.